Documentos mostram que a Agência Brasileira de Inteligência enviou alertas ao Gabinete de Segurança Institucional e ao Ministério da Justiça sobre o 8 de janeiro. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, desde o dia 6 daquele mês, a ABIN já levantava a possibilidade de ações violentas e invasão a prédios públicos. Em 20 de janeiro, a ABIN enviou esses documentos à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. Os informes são mantidos em sigilo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o material aponta que, além do GSI, outros 13 órgãos receberam os comunicados, incluindo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O relatório é um compilado de mensagens distribuídas pelo WhatsApp, em grupos ou individualmente, entre 2 e 8 de janeiro. No Ministério da Justiça, que já estava sob o comando de Flávio Dino, de acordo com os documentos, quem recebeu informes ao menos desde 2 de janeiro foi a diretoria de inteligência. A partir de 6 de janeiro, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal também começaram a ser atualizadas, já com menção à possibilidade de violência nos atos. No caso do GSI, a ABIN aponta que o próprio então-ministro, Gonçalves Dias, recebeu em seu celular ao menos três alertas desde o dia 6. A existência desses avisos da ABIN na véspera dos ataques foi revelada pela publicação em 9 de janeiro. Os documentos obtidos agora mostram os destinatários, horários e a íntegra das informações repassadas pela Agência de Inteligência. O Ministério da Justiça disse não ter recebido os informes de inteligência. Nenhum dos dirigentes da nova gestão do Ministério foi convidado a adentrar grupo de WhatsApp gerenciado pela ABIN para receber relatórios sobre golpistas e criminosos que atuaram no dia 8 de janeiro, destacou a pasta. Em depoimento à PF, o general da reserva, Gonçalves Dias, já havia negado que tivesse recebido relatórios da ABIN. Ele disse que só soube dos alertas enviados pelas equipes de inteligência quando reuniu as informações para responder os questionamentos da Comissão do Congresso. O ministro Alexandre de Moraes determinou ao governo do Distrito Federal uma avaliação.